Bom dia, quero olhar o rosto de cada um, quero agradecer o Frei Oswaldo, e o padre, para mim, é o padre da Lindeia, ainda bem que ele fala que esqueceu Belo Horizonte, mas não é verdade. Queria dedicar esse trabalho à minha família da França, aos amigos que já se foram, o Zé Leite, que morreu há pouco tempo, o Dominique, que também faleceu, e a todos. Queria falar para a gente pequena. O Frei Oswaldo, como bom, dominicano, maravilhoso, falou, como dominicano, eles são pregadores da palavra da verdade. Eu, como assuncionista, numa congregação pequenininha assim, perto de um jesuita e de um dominicano, eu sou quase nada. mas somos muito ao mesmo tempo. Então, quero cumprimentar os membros da Comissão Estadual da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade. As coisas acabam se acontecendo. Acho que, atualmente, eu trabalho com conceitos que são muito simples, que fazem parte do nosso ser. A própria Presidenta da República falou uma coisa esses dias que me emocionou muito. Ela falou que a situação do deputado federal – vocês desculpem, então – um dos resquícios da prisão foi que a minha memória sempre é controlada. Na hora que precisa da palavra, não sei, depois vou contar para vocês a que ponto que a gente chega. Como que chama o nosso deputado, que está doente, preso? Ela falou o seguinte, eu, como presidente, eu tenho uma atitude humanitária. Eu quero, para resumir um pouco a nossa trajetória, como cristãos, mas muito, muito, muito como gente, como homem, como mulher, essas mulheres que lutaram durante a própria ditadura. Somos homens, gente. Presos têm carne, têm osso, têm sentimento. E, talvez, é isso que teríamos que insistir. Porque o problema atual me parece que é uma questão de humanidade. Estamos perdendo a nossa humanidade, Frei Osvaldo. Me fez tão bem ouvir você falando. Me lembrava do Frei Eliseu e de... Enfim, perdemos a humanidade, mas salvamos a humanidade. Chegou a hora de dizer as coisas. Depois de quarenta e quarenta e cinco anos, até que, enfim, a palavra nos é autorizada. Falamos como autores. Falamos como... Não estamos brincando com conceitos. Estamos falando porque tem coisas que têm que ser ditas, reconhecidas e superadas. Vejo aqui o meu grande amigo de Ribeirão das Neves, não das trevas, como o Diário Oficial do Estado de Minas nos colocou. Uma vergonha de deixar passar um erro desse num diário oficial. Mas, enfim, isso é a nossa luta lá em Ribeirão das Neves. porque não moro mais em Belo Horizonte e moro em Ribeirão das Neves. Com muita honra. Cidade carcerária, como disse o Aécio. Cidade de dormitório, como os sociólogos dizem. Mas uma cidade de gente, que quer ser gente. Eu pedi, não é só ajuda, mas pedi para a comissão a necessidade, não é um favor, de chamar também na mesa o meu amigo, o meu contemporâneo. passamos tudo junto. Eu recebi... Recebi da República Federativa do Brasil um certificado, que vou ler depois para vocês, que reconhece o nosso direito de ser iniciado político do Brasil. e o Estado brasileiro reconhece seu direito, portanto, o meu, mas quero dizer para vocês, para a Lene, para Zé Luiz, para toda a comunidade do Horto, principalmente para vocês jovens que estão gravando hoje aqui também, porque vocês que retomaram, tentaram retomar a luta da JOC, da Juventude Operária Católica, nos anos 1968, 69, 70, 75, e até hoje a JOC tenta se reerguer. Agora, essa frase gostaria que fosse colocada como uma palavra de Estado, não de governo, não de governo do PT, é do Estado brasileiro. O Estado brasileiro que temos que reconstruir, Frei Oswaldo foi bastante claro sobre essa parte, que reconhece seu direito de resistência contra o regime autoritário e em prol da luta pelo restabelecimento das liberdades públicas e da democracia. E agora, duas palavras de ouro para que não se esqueça. Ora, todo o trabalho de esquecimento foi feito durante esses 40 anos, principalmente no Estado de Minas Gerais, que trabalha em silêncio, mas no caso fosse melhor que não trabalhasse, porque a outra palavra que é nossa hoje é direito à palavra. Temos que falar. Acabou de abaixar a cabeça, está na hora de dizer, nós temos coisa para dizer, sim, senhor. e também a segunda frase, para que nunca mais aconteça. Assinado José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, e Paulo Abraão, presidente da Comissão da Anistia, 30 de novembro de 2012, República Federativa do Brasil, Ministério da Justiça, Comissão da Anistia. Certificado. Certificamos que Michel-Marie Levin é iniciado política. Quando estive na França com a Roseli esse ano, entreguei isso para minhas irmãs, irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, e, enfim, parece que tirou alguma coisa do peso. Até hoje, a minha irmã religiosa nunca pronunciou Brasil sem uma certa mágoa. é muito ruim, eu passo na minha cidade, também, saí de lá com 12 anos, então, realmente, nunca morei, de fato, na Bretanha, que adoro, que... e... Esqueci do que eu estava falando. Então, eles falaram assim, mas quem que você é no Brasil? Então, eu pude falar, fui visto um tempo como um herói, lembrar das reuniões dos padres, e depois passei um traidor. E foi dito pelo bispo de Belo Horizonte. Então, evidentemente, nesses casos, a palavra é impossível. Porque a palavra é comunicar. Como dizemos na história oral, é sentar para ouvir alguém falando. Então, é entrevista, é interpretação, é um diálogo, e o que demora para ser feito é a restituição. Então, eu vou falar pouco, porque nós temos pouco tempo. Tem algumas coisas que estou... Esquecendo de falar. Aconteceu... A primeira vez que deu para falar um pouco foi em 98. com... Quem organizou o evento, a prefeitura já era do PT, foi o Bernardo Matamachado. Eu tenho uma veneração para a família, essa família do ramo Matamachado. O Bernardo, a Mônicas, e, evidentemente, o pai e a mãe. todos os dias, logo depois que chegamos em casa, eles vinham perguntando se a gente estava bem, lembrando de... E a história... Eu falo isso porque é digno de um poeta grego. Vocês lembram de quem queria enterrar o seu irmão? O pai do Zé Carlos, depois que ele soube da morte por tortura, ele foi para Recife, pedindo pelo amor de Deus que lhe devolve o corpo do seu filho. A ditadura chegou nisso. Nem morto... Nem morto é respeitado. Aliás, quando falo de inhumanidade, é exatamente isso. E... tem muita gente a quem devemos muito... o Zé depois vai... Chamo de Zé porque não consigo falar do José Geraldo. Mas, enfim... Aconteceu o fato seguinte. Recorri à Anistia, então, escrevi para a advogada que é irmã do Apolo Eringa. Ele vai vir também, Apolo? Apolo vai vir? A minha advogada foi Adalelia Eringa. E... Pouco tempo depois, em 2008, que fazia também 40 anos, alguém me telefona e me diz o seguinte. Eu sou o padre Elias. Eu sou, atualmente, vigário... de Neves. De Neves. Desculpe. É significativo essa coisa. O senhor, por acaso, é o padre Michel que está escrito em alguns arquivos aqui da Paróquia do Horto? Só eu, sim. O senhor aceitaria conversar comigo? Claro, faz 40 anos que espero isso. que alguém da igreja me diga o meu nome. Não os padres franceses. Os padres franceses nunca foram muito bem vistos pela ditadura. Nunca. E falei que não, claro. Mas, por que o senhor me chama hoje? Ele falou... É porque eu tomei a responsabilidade de uma paróquia e apareceu um povo sem memória, sem identidade. Eu falei... Não é possível. E ele me perguntou, teria alguma coisa que você poderia me ajudar a despertar essa memória? Aliás, eu, atualmente, trabalho com esses dois conceitos. Palavra, memória e história. E ele falou, não, eu quero sim, você venha. Então, fui para lá e deu no que deu. Que temos quase mil páginas escritas. Usamos a metodologia ligada à história de vida, história oral. E a orientação que nos demos é de falar do passado, mas a partir do presente. O que é que somos hoje? Uma... Esqueci o nome. Não é a Edna, é a... Como é que chama? A Vilma. A Vilma. Falou assim, me chama, que coisa curiosa. Passaram 40 anos, mas somos iguais? A Alene, que está aí, que é um pouco a mãe do grupo, né? 80 anos, a Cici tem 90 anos, mas nos falou do Frei Luciano e recordou a história nossa. que é preciso hoje falar. É um dever de Estado. Alguém escuta. Possivelmente escuta. E então é preciso refazer a escrita da história. Não podemos ficar com isso. Lembrei para... Esqueci o nome... de Patinga. Eu cheguei aqui no Brasil em 67. Fui logo professor, sei como me entendia no meu português, e assistente religioso da equipe regional da Juventude Operária Católica. Ora, sei um pouco de história, uma das primeiras visitas que fiz foi para Timóteo e a Usiminas, a Patinga, o sindicato de Patinga. Um silêncio na cidade. Conversou com um escritor que tinha lá, que se chama Peter. Ele me falou, você é louco? Você vem aqui sozinho desse jeito? Com cara de estrangeiro? É lá que me dei conta. Voltei outra vez, mas fui numa Semana Santa, estava tudo morto. É lá que comecei a virar gente, gente brasileira. eu falei, é uma coisa que é mais complicada do que se imagina. Mas o tempo passa, né? Eu vou... ler para vocês. Tem a foto da casa nossa, aqui. Era essa daqui. Favela Melhorada, que a gente... Não é isso? Quem morou lá? E... Comecei... Comecei a história e memória. 66, 2003. Da cidade de Belo Horizonte, em tempos de cólera. A palavra anunciada e silenciada. Vivia-se o pontificado de João XXIII. Eu sou do tempo de João XXIII. Não tem outro. Talvez o Francisco agora, mas realmente... Vivia-se o pontificado de João XXIII, um camponês gordo, divertido e bondoso, que despiu a igreja das vestes regalescas de Pio XII, levando-a a repensar sua própria existência. Às vezes, aquelas tensões diversas na origem confundiam-se com o debate nacional. Esse era o caso da militância esquerdista de sacerdotes em organizações laicas com a AP ou evangelizadora como a ação católica. Então, o que aconteceu é que, um belo dia, a gente morava nos fundos da igreja do Horto. Um quadro maravilhoso. Gostei demais desse lugar, porque não tinha cerca, não tinha... Tanto que a polícia ficava com o carro da polícia olhando para o refetório. A gente não ligava a cada... era talvez um pouco ingênuo, mas é bom ser ingênuo de vez em quando. As coisas não merecem tanta... A polícia não merece tanta atenção. Seis horas da manhã foi ele que indicou o meu quarto para o coronel, mas ele esqueceu. Falei, não, está escrito aqui. E senta, fica uma hora, chiquando em tudo, levou... Falava assim, o coronel vai ter muito prazer de conversar com o senhor. O senhor é um homem muito culto. Mas levou todo o arquivo da paróquia, não da paróquia, não, da Jorque. Levou todo o meu arquivo familiar. Levou fotos da minha família. Tem mais coisas da minha família, da França, do que... Livros, então. Na época, a gente calculava em torno de um milhão de cruzeiros. E até hoje não me deu. Pegaram a nossa Kombi e iam prender a gente com a nossa Kombi. O dia que vi o... o... a dona Geralda chegando, falei... Onde que estamos? Já estava lá nos porões, no colégio militar. O padre vai no colégio militar. Só que nos colocaram lá no fundo. A época era dos tratores trabalhando no campus da UFMG. Eu tenho esse barulho ainda no ouvido. Dia e noite. São coisas que a gente acaba tendo. E deu um revoluço em Belo Horizonte, no Rio. Vieram o padre Bernard Andrieu, Paul Rio. Eu... Tem gente que me dá tanta emoção. Pierre Dornic. Acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Até hoje não recuperou. Estou um pouco mais velho do que eu. Estou com 83 anos. Eu tenho 83 anos, mas está forte. E até hoje se diz... O que fizeram de mim? E, claro... Cônsul, que foi de uma dignidade para nós todos. Martins. E deu a igreja, enfim, a hierarquia, parte da hierarquia. Mas os pátrias, as freiras... Teve uma manifestação de 1.300 freiras frente ao palácio do bispo. Padres, então, se reuniam. Então, éramos os heróis mártires. E a protesta... A revolta foi tão grande que Dom João, que não era um homem de vanguarda. Dom João era, ao contrário, muito prudente. No terceiro domingo do advento. Leia os textos bíblicos desse dia. Ele escreveu e mandou ler em todas as igrejas. A divergência entre a igreja e o regime militar em torno dos limites do apostolado via-se afogado por uma questão maior. A violência do Estado através da tortura. Ela bateu a porta da igreja em novembro de 68, com a prisão em Belo Horizonte de três padres, assuncionistas franceses e um diácono brasileiro. Foram tirados das suas casas e ficaram incomunicáveis por uma semana. Seus interrogadores informaram que se reconheceram subversivos e socialistas. Muito honra. O coronel Otávio Medeiros, comandante do CPO, exibiu à imprensa um caderno manuscrito onde o padre Michel Levin, cujos interrogatórios viriam a somar 150 horas, escreveram que o povo tem o direito de pegar em armas para se defender. e isso deu origem a um pronunciamento que eu vou ler depois. mas no horto não há missa, não há casamentos. Tenho aqui... Eu vou parar rápido. O que eu quero ler é a honra de vocês. Uma comunidade angustiada. Continuamos angustiados com a situação que vemos no horto. Vimos nossa igreja profanada. Nossos padres presos, incomunicáveis, pagando por crimes que não cometeram. Sabemos que são inocentes, grifados. Confiamos neles, pois sempre nos honraram a amar a verdade e a justiça. Chegamos lá agora, quem sabe, né? Aprendemos em suas fregações a colocar o Cristo na nossa vida, em nossa realidade. E desde quando que evangelização é subversão? Desde quando fazer promoção do homem e fazer comunismo? ser amigo dos pobres, humildes, operários e agir contra o governo. Sabemos que Padre Xavier, Michel, Hervé e José Geraldo foram humilhados, caluniados, injustiçados porque os sentimos em nós mesmos. Temos visto cortes de jornais, programas e televisão faltar com a caridade, confundindo a verdade e as dúvidas na mente de quem não conheceram os nossos padres. nós nos afirmamos que não trocaremos o evangelho pela metralhadora. Nós continuaremos a regar para que Deus faça surgir a verdade. até quando suportaremos isso? Queremos nossos padres de volta e na igreja. Eles são inocentes. Isso foi distribuído isso é do dia 12 de dezembro de 1968. Eu quero... É um dia antes do AI-5. À noite do ano 5... Deixo para acompanhar, não teremos muito tempo. O que quero dizer é que quando hoje redescubro a palavra, o poder da palavra, a necessidade da palavra, é porque sem palavras não tem gente, não tem comunidade. Um grande... francês, Roland Barthes, escreveu narrar é o próprio do homem. Nós fomos privados de narração, de escrever história, e falar história durante 45 anos. Alguns... Quero fazer... pedir perdão para o... nosso irmão que voltou para a França, mas mora também em Salinas, que foi vigário, um grande vigário do horto. o tipo... é o seguinte... cada um reage, mesmo diante da tortura e da... passar uma noite com o capitão Gomes Carneiro, contando notas de cinco, que era a mudança de... de moeda, e... ouvindo os gritos... do... do João... mas chamou até o João Batista Maresguia, que estava chegando de Ibiúna, e que... que fez calar esse... esse homem, quem sofreu mais, bem que não tem regra para... definir isso, foi o Xavier. Mas ele foi corajoso, bom bretão, nesse ponto. Ficou nas verdades dele. Continua falando... mas... cada um também tem sua estrutura. O Frei Tito... cada um reage como pode, diante de tudo isso. E o Xavier... Você poderia ler isso? O nosso grande... virou o nosso amigo, é o Enfield. ele todo dia... no Jornal do País, ele fazia uma... uma caricatura. Vou... vamos ler para vocês... o tipo... de interrogatório... que se fazia. O Enfield... criou aí os fradinhos, que éramos nós, né? Saía no país e saía no sol. O interrogatório dos padres. de como os padres mineiros... confessaram cinicamente... sua participação... nas guerrilhas... que a juventude operária... católica Joque... ia desencadear. O coronel pergunta... como se chama? Padre Francisco Xavier Bertu. Põe aí... o depoente afirmou... que seus companheiros de guerrilha... após uma dura batalha... contra a polícia... em que ele se destacou... matando 73 soldados... passaram a chamá-lo... de... comandante Francisco Xavier Bertu. Segunda pergunta... e aí ele responde... o Xavier... isso é mentira... eu falei apenas o meu nome. Outro quadrinho... o depoente afirmou ainda... que era... tão temido... na região... que durante... um... ataque... à delegacia... de Vespasiano... apenas pronunciou... o seu nome... e os soldados fugiram. O último quadrinho... perguntado... sobre como se sentiu... a matar a sangue frio... o prefeito... e toda a sua família... o depoente... cheirou... de remorso. Esse é o interrogatório nosso. eu vou passar a palavra... ao Bispo de Juazeiro... da Bahia... com... temos a... uma felicidade... de ter um de nós... que caminhou... reforçando... sua ligação... com a congregação... com a igreja institucional... e eu acabei... pedindo dispensa... das ordens... depois de... um ano... o Papa Paulo... a congregação... sempre... a... a congregação... dos... agustinianos... da Assunção... tem uma característica... eles são muito... fiéis... e amigos... entre eles. Ninguém me criticou... e Deus sabe... se sofreram... ninguém... me propuseram... de... ir trabalhar... em Roma... me propuseram... de... 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 virar... um tipo de provincial... da América Latina... e... falei... não... eu fico aqui... e... o provincial... Padre Guilman... desses grandes homens... falou... o Michel... eu não te aprovo... mas... eu... te entendo... não sei se vocês percebem... o peso... dessas palavras... assim... e... é isso... então... as minhas casas... era o convento... dos dominicanos... me refugiava lá... lá tem também... um quadro... do Portinari... da entrada... é uma preciosidade... que tem... o Frei Cláudio... e os irmãos dele... até hoje... e... os padres... da igreja... de Santa Teresa... dos Cruzes... porque... a nossa... a... a polícia... a PM... a P2... se comportaram... como sequestradores... como saqueadores... é... usaram... esvaziaram... a geladeira... ocuparam... a casa... e... eu tinha que esconder... a única coisa... que eu tinha que esconder... é que... havia tido... a greve... a segunda greve... de outubro... dos metalúrgicos... que foi... digamos... um fracasso... e quem sustentou... os desempregados... durante um mês... era... a gente... e eles... dormiam... se escondiam... na igreja do outro... e com todas... as seis polícias... que tem... nunca... nunca... desconfiaram disso... e eu... claro... que... evitava... não vou contar... a prisão... seria... quero falar... o seguinte... a nossa história... não é a história... do Michel... e do... a nossa história... é de uma... comunidade... escrevi isso... na... foi... você estava lá... de Beto também... sobre... esse historiador francês... o Le Goff... que diz... que ele gosta... de contar histórias... de gente pequena... dessas... que... que não tem... que não falam... grandes coisas... mas fazem... e ele fala... que quem inventou... o purgatório... essa teologia... foram eles... porque também... padecer... na vida aqui... depois padecer... na eternidade... era demais... então... eles falaram... vamos mediar... a coisa... tem o purgatório... cada um... vai lá... e o texto... é um pouco... nessa linha... agora... queria... saudar vocês... duas... três... porque... teria que falar... uma hora... e lá... infelizmente... não vou poder... falar da Joque... não... teria que falar... porque... a Joque foi... a equipe nacional... ficou presa... um mês... o assistente... ficou preso... um mês... não podia... pronunciar a palavra... e essas duas meninas... com a irmã... refundaram... elas iam... de ônibus... na cidade industrial... encontraram... o padre Miguel... e dei... e mantivemos... a chama... então... mas... a Joque... eu quero dizer o seguinte... coitada... da hierarquia... da igreja... porque... em... foi o primeiro... embate... entre os generais... e os bispos... ganharam... os generais... porque... de fato... acabou... Jack... Joque... acabou... o movimento... organizado... da juventude católica... acabou... uma igreja... dinâmica... que tem uma proposta... para a sociedade... depois... vieram... concursílios... de cristandade... vocês imaginam... trocar a Joque... pelos... concursílios... de cristandade... enfim... mas a Joque... eu gostaria... de ter outro tempo... inclusive... eu queria falar... para vocês... também... que eu tive... o prazer... e a responsabilidade... de conviver... com a gente... uma mulher... santa... a Floripis... a nossa flor... ela está aqui... se a igreja... quer ter santos... aqui tem uma... morreu... muito cedo... de doença de Chagas... mas... enfim... até emocionante... de ver... e... a última frase dela... foi... se o grão... de trigo... não morre... não dá frutos... e ela morreu... e... o Dazinho... que foi preso... com o Faria... na... penitenciária... Zé Maria Alquimim... que estamos... lutando... para tombar... e virar a sede... da Universidade Estadual... de Minas Gerais... o Anastasia... prometeu... falou... pelo menos... vamos ver se... ele compra... e atualmente... estou lutando... para isso... para fazer... de Ribeirão... das neves... e não... das trevas... uma cidade... digna... de gente... que tem sonhos... de gente... que tem capacidade... obrigado... e... 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 e...